A Sotheby's vai leiloar, em 8 de junho, duas pedras de deixar qualquer rainha sonhando. As peças estão em exposição em Dubai antes de seguirem para Nova York, onde ocorre o leilão batizado de Sotheby's Magnificent. Estamos aqui para revelar duas pedras muito impressionantes. A primeira é o Eternal Pink, o diamante rosa vívido considerado mais exclusivo do mercado hoje. A segunda é a Estrela de Fura, o rubi de 55 quilates, mais valioso e maior a ir a leilão. O Eternal Pink tem 10,57 quilates e o valor dele pode chegar a 35 milhões de dólares. Já a Estrela de Fura deverá atingir mais de 30 milhões de dólares. O nome do rubi é em português porque a gema foi encontrada em Moçambique, ex-colônia de Portugal, na África.